E é por isso que nós temos louva, glória, louvor, exaltação, que é o divino, e o senhor cresça, e a minha floresta, e o senhor cresça, e a minha floresta, e a minha floresta, e a minha floresta, oh glória, você que sabe louva comigo? Aí, me dá disposição, para aprender a te, me dá disposição, para me olhar, nada a oração, mais uma vez, eu quero, você quer, se você quer, agora é! Aí, eu quero ser levado, porta de direção, ouvir tua palavra, aprender, com soberba exatidão, o que quer de mim? Eu não vim aqui, pedi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas um passar, Senhor, eu vim aqui, pra te servir melhor Eu não vim aqui, pedi mais um milagre, eu não vim aqui, apenas um passar, e hoje eu vim aqui, pra te servir melhor De novo, de novo, o que eu quero é renovo, pra te servir melhor De novo, de novo, de novo, o que eu quero é renovo, pra te servir melhor De novo, de novo, o que eu quero é renovo, eu não vim aqui, apenas um milagre, eu não vim aqui, apenas um passar, eu não vim aqui, pra te servir melhor De novo, de novo, o que eu quero é renovo, pra te servir melhor De novo, de novo, o que eu quero é renovo, pra te servir melhor Renovo, o que eu quero é renovo Cadê o filho do rosto? De novo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Little guy 1的人 Vem, escutar Que pai Vem, come Vou o encarar E mais um passo darei Nada, eu não vou chorar Não vou chorar Oh, cara Não vai morar em mim Oh, cara Não vai morar em mim Não vai mais um passo daí Nada, nada, nada Sobe, sobe, sobe Oh, cara Não vai morar em mim Oh, cara Não vai mais um passo daí Nada, eu não vou chorar Não vai morar em mim Oh, cara Não vai morar em mim 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 Entende, eu tenho a dores, meu santo Vem eu louco na casa, vem Vem eu louco na casa, vem Entende, entende, entende Vem eu louco na casa, vem Vem eu louco na casa, vem Oh, meu Deus Vem, vem Vem de novo Vem de novo na casa Tinha o de novo que seria Jesus Porque ele sentiu fome E não tinha entendido que ele era o Pai Vivo que desceu do céu Às vezes nós somos levados por multidões e não sabemos, não entendemos o objetivo de estar na casa do Pai Ah, fulano vai estar lá, eu vou Cicano vai estar lá, eu vou Vai, ela maçulha, ela maçulha O pão primo que desceu do céu está aqui, meus irmãos O pão primo que desceu do céu está aqui pra te renovar Pra te tocar, pra te buificar, pra te encher, mudar tua vida, mudar tua história Eu não sei qual é o seu objetivo aqui nessa noite Mas já estou dito que tem reto E onde tem coração aberto A sexualismo é isso, Deus toca Deus toca E é possível ser uma vez que eu sou dele E continuar o resto E permanecer o resto Deixa ele te tocar Deixa ele te renovar Deixa ele te encher Eu não vou É bom, é bom, o que eu quero é bom A partir de hoje é de novo, de novo É bom, o que eu quero é bom É bom, é bom, o que eu quero é bom